Com a chegada do período escolar, muitas famílias carentes ainda não conseguiram adquirir os materiais escolares para as crianças. Pensando nisso, o grupo Jovens Missionários realiza uma campanha e conta com a sua ajuda para arrecadar materiais que serão doados em Divinópolis. Ao meu lado, o Hélio que tem mais informações sobre essa campanha. Como que as pessoas então podem ajudar e contribuir, Hélio? Bom, os Jovens Missionários estão na missão de ajudar as famílias carentes. E a gente vai nas casas e comprova isso pessoalmente. Assim que as pessoas, as mães estão de posse das listas, a gente dá um tempo. Quando eles não conseguem, a gente entra para ajudar. E são bastante crianças. O grupo já tem 60 famílias cadastradas. E quando a gente chega num lugar que não tem esse material, se a gente não tem, a gente pede ajuda. E essa ajuda, ela pode vir de qualquer lugar, inclusive de você que está nos assistindo. Você pode estar entrando em contato comigo mesmo, pelo telefone 9965-8985. E que a gente vá no local buscar, ou então pode ser entregue aqui na TV Candidés ou na Reivax Calçados. E até que dia as pessoas têm o prazo para poder entregar esse material? Bom, esse prazo se estende. O nosso prazo marcado é até para o dia 30 de janeiro. Porque dia 1º, dia 1º, do próximo final de semana, no sábado de fevereiro, a gente vai estar saindo para fazer essas entregas de material. Aí, é... Mas depois as pessoas podem continuar ajudando, porque criança precisa de material o ano inteiro. Então, sempre que as pessoas ajudarem, a gente vai estar encaminhando para essas famílias carentes. Muito obrigada pelas informações. Flaviane Oliveira para a TV Candidés. Obrigada. 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 Obrigada.